Última reunião do ano, a Lajeve sempre nos surpreendendo, sempre trazendo coisas boas para nós. Estamos saindo diferente dessa reunião, com mais aprendizado, felizes, com expectativas, porque eu acredito que para todos foi um ano de superação. E a Lajeve nos ajudou neste ano também, com muitas reuniões, muito conteúdo. E a gente espera um 2021 junto, que a família Lajeve ainda venha agregar mais coisas para nós ainda. Quando eu fui convidado para fazer a última reunião global da Lajeve, o que mais me tocou foi o desafio de unir presencial e online. E fiquei quebrando a cabeça, como fazer com que a experiência dos dois seja muito legal. Não vai ser a mesma. Presencial é uma coisa e online é outra. E ter essa clareza talvez seja a chave para ter bons resultados dos dois lados. Então, fiquei pensando em dinâmicas que eu conseguisse conectar, usar o pessoal que está em casa e o pessoal que está aqui, cada um com as suas características. E acho que o resultado foi legal. Fiquei feliz com o que eu vi aqui. A importância das reuniões globais se levou para um nível altíssimo. Onde ela acabou se tornando, até como uma colega nossa mencionou, um porto seguro para todos desse segmento que foi um dos mais, se não o mais impactado nessa pandemia. Então, aquilo que era para ser um distanciamento social, as reuniões acabaram trazendo como uma união e uma cooperação inimaginável antes que a gente tinha. Legenda por Sônia Ruberti